Cores, pintura, arte. Nesse momento, o Sesc Castanhal está promovendo a exposição imaginário de Cleiton Faber. Um apreciador de arte, o artista plástico tem se dedicado há cerca de um ano e três meses às pinturas e contou suas expectativas com a sua primeira exposição realizada em Castanhal. A tentativa é que as pessoas, que agrade as pessoas, que elas conheçam um pouco do artista Cleiton Faber e sintam a minha inspiração e as coisas que eu gosto, eu pinto as coisas que eu gosto. A exposição tem o nome de imaginário justamente porque eu não olho, por exemplo, alguma coisa na natureza e reproduzo isso. Eu pinto a natureza como eu enxergo. Então, tudo que vocês estão vendo, por exemplo, é como eu enxergo. As pinturas foram produzidas entre 2020 e 2021. E uma das séries de destaque é Sírio, a Fé do Povo, que possui um total de sete obras. A primeira inspiração que eu gostaria de falar dessa série, Sírio, a Fé de um Povo, ela nasceu justamente pela admiração que eu tenho pela fé do povo paraense e a maneira de como o Sírio toca as pessoas. E, às vezes, não importando, ela transcende a religião, ela transcende algo assim que é tão importante para o paraense que eu resolvi retratar isso em sete obras. São os sete momentos que eu acho mais importantes, que mais me cativam, que mais me impactaram. A gerente do Sesc, Júlia Picanço, ressaltou a importância do Sesc Castanhal acolher os artistas locais. Na verdade, a gente conheceu recentemente uma proposta maravilhosa. Você está vendo os trabalhos belíssimos, bem diferentes. E para o Sesc é algo assim que a gente deseja muito, acolher os nossos artistas locais. Esse sempre foi o objetivo, as portas estão sempre abertas. A exposição também tem uma iniciativa solidária, porque 10% do valor arrecadado com cada obra será doado para a Casa da Fraternidade. Ele é uma pessoa, um artista, assim que a gente já conhece, por ter amizade por ele. E ele também propôs, até como uma gentileza, de doar parte daquilo que ele arrecadou das obras para a Casa da Fraternidade. E assim, a gente conhece uma parte do trabalho dele, né? A gente ficou muito encantado com a parte que ele fala da série do Sírio, que é algo que todo paraense aprecia de coração. A exposição Imaginário acontece até sexta-feira, dia 26 de novembro, das 14h às 21h, no Sesc Castanhal. A entrada é franca.